Oi gente, eu sou a Laís Razeira, eu fui convidada pelo pessoal do Shopping Piracicaba para mostrar para vocês um pouco das lojas exclusivas que a gente tem aqui na cidade e só tem aqui dentro do shopping. Eu fiz uma seleção incrível de um pouco de tudo que a gente tem aqui. Começando pelo Starbucks, óbvio que não podia faltar, então vamos lá? Eu sou uma mulher que gosta de estar bonita por inteiro e é claro que minha passadinha aqui na Intimissimi não podia faltar, né gente? Eu fiz algumas escolhas da coleção e de tendências que vem presente bem forte agora. Eu escolhi esse cropped, que é uma das peças que a gente pode estar usando até para sair mesmo, ela não precisa ser só usada como lingerie, apesar de ser maravilhosa, né? E acho que também a gente pode mostrar um pouquinho da coleção daquela mulher que adora ficar bonita para dormir, né? Olha que linda essa opção de camisola que tem a renda e o floral, que está muito presente na coleção deles aqui também. Achei bem minha cara. E olha que legal, aqui na Intimissimi elas têm essa fita que você pode medir o seu busto, não existe só um PM e um G dentro da marca, tem o seu tamanho ideal aqui, é só você vir aqui e medir e que elas te falam qual é o modelinho certo para você. Muito bacana, né gente? Agora a gente vai falar um pouco sobre uma linha fitness, que é uma das lojas que eu mais amo na vida, assim, que eu sou super adepta, eu uso sempre. A coleção deles vem, como sempre, uma linha de mulher fitness chique, que eu falo, né? Os tons sóbrios, bem misturado com um pouquinho de cor também. Dentre as peças chaves da coleção está o short saia, que para uma mulher é ótimo usar, porque ela tem o shortinho por baixo e aí a sainha por cima. Fica um modelo super feminino e esconde que a gente não gosta de mostrar, né? Para fechar, a minha cor preferida da coleção nova é o tom de azul, que apesar de ser uma cor bem masculina, está maravilhosa e vem com peças incríveis. Não podia faltar a minha passadinha aqui na Pandora, que é uma galeria que eu amo dinamarquesa e que tem tudo a ver comigo, porque através das pulseiras dos braceletes, elas contam histórias e eu amo contar histórias, todo mundo sabe disso, né? Logo que eu entrei, as meninas já me informaram que a coleção nova é da Disney e eu tratei de montar um bracelete para mim com a história que eu vivi na Disney e para você que não conhece, dê uma passadinha porque está valendo super a pena. Você pode contar a sua história através do seu bracelete. Olha que linda que ficou minha pulseira. E o mais legal de tudo é que só eu posso saber a real história sobre ela e você também pode contar a sua, que tem coleções incríveis aqui da vida inteira e essa foi a minha escolha então de hoje. E é claro que para finalizar não podia faltar o ambiente casa, né gente? Todo mundo achou que a hora que eu fosse entrar aqui na Toxtalk eu fosse escolher um ambiente super moderno. Pelo contrário, eu escolhi o clássico que vem com várias tendências de inverno. Um ambiente neutro que dá para fazer a cara, né? Tipo, deixar a cara de qualquer pessoa. Esse sofá, por exemplo, ele tem essa textura de linho que é bem clássico, mas ao mesmo tempo moderno porque ele está super presente também na coleção de roupa na estação agora de inverno. E outra coisa que me chamou muito a atenção foi o mix de tapete. Que vem com duas texturas e também foge do tradicional. O que deixou tudo muito a minha cara. Agora, gente, vocês podem ir embora que eu vou encerrar por aqui meu vídeo. E vou ficar aqui ó, dando cochilo. E espero vocês acompanhando as redes sociais do shopping. Um beijo e espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.